Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte Seu pai lhe fez bendita e ela brilha Grande menina, ela pode, só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre, faz poesia, pra que decote Se ela tem simpatia, e nem é nobre E rei chama de filha, ela vence Por teimosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Olá, vivendo a ungida amável e leve chegando aí na sua telinha E hoje com uma presença nobre, uma presença muito especial Pastor Adhemar de Campos Pastor, que alegria Olha, eu já tenho assim um tempinho de carreira E pra mim entrevistar o senhor é como se eu estivesse começando hoje Que alegria ter o senhor aqui no Vivendo Al Pra mim também é um privilégio E uma alegria maior também por estar voltando a Salvador Eu costumo dizer que a Bahia é a minha segunda casa Eu sou paulistano, mas aqui é um lugar especial No meu coração, na minha casa, na minha família Amém, olha, o senhor está falando aí Pra mais de um milhão de baianos E claro que depois a gente coloca o programa no YouTube Hoje com as mídias sociais E o Brasil e o mundo vai poder contemplar essa maravilha Que a gente vai poder conversar com o senhor agora A gente tem que falar sobre adoração, né? Tem que falar sobre música Entrevistar o pastor e não falar disso, né? Não tem sentido Mas antes, eu queria fazer uma pergunta O senhor disse que a Bahia é a sua segunda casa Pregar o evangelho numa cidade como São Paulo É a megalópole Que experiência é essa que Deus deu pro senhor? Conta um pouquinho sobre isso Até porque tem um projeto aí de reprodução, né? Onde o senhor tem formado ministros no mundo todo Pessoas que vão pra essa escola Pra levarem adiante esse DNA musical Conta um pouquinho dessa história da igreja em São Paulo São Paulo é uma verdadeira selva de pedra, né? Como se costuma dizer Eu sou nascido lá E tenho todo o perfil do paulistano E a gente acaba se adaptando à realidade Onde Deus nos coloca, né? Então eu sou suspeito em falar Mas eu amo muito São Paulo Sou defensor da cidade E também porque foi lá onde eu tive o encontro com Cristo Que é a coisa mais importante A experiência mais importante na vida de qualquer ser humano Onde tudo começou Onde tudo começou Então, se eu nasci lá e encontrei Jesus lá É porque Deus tinha um propósito, uma finalidade E a gente está nessa caminhada Já 40 anos se passaram E eu estou cada vez mais agradecido Feliz e desafiado Inspirado a prosseguir nessa missão Que é levar o nome de Jesus Eu tenho o privilégio, além de ser pastor Tenho o privilégio e a oportunidade de fazer isso com a música E são duas ferramentas Dois ministérios que se completam, né? Então eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa missão E eu quero ser fiel A gente sabe também que a igreja Ela é uma célula Geradora de vida O tempo todo E a música Ela, por si só, ela propaga, né? O ritmo, as ondas E o Senhor foi de São Paulo pro mundo E tudo isso começou no dia da sua conversão, né? Porque a gente já viu outras entrevistas do Senhor Já lemos muito sobre o Senhor Onde o Senhor fala que no dia que o Senhor aceitou Jesus O Senhor recebeu o seu chamado Como foi essa experiência? Olha Eu estava num acampamento de jovens Dias de carnaval E eu encontrei Jesus num sábado de carnaval E naquele momento Naquele dia era uma missionária americana Falecida já O nome dela é Mary Johnson E ela falou de Jesus De uma maneira que eu nunca tinha visto e ouvido E quando ela fez o convite Pra quem queria entregar-se a Jesus Eu senti minha mão subindo sozinha E eu fui à frente Uma entrega pública Todo mundo viu E daquele dia pra cá As coisas Vêm acontecendo de uma forma Milagrosa Sobrenatural E eu Sou um eterno devedor Ao Senhor E eu tenho certeza que naquele momento Foi selado ali O meu chamado Minha missão Porque Dois meses de conversão Eu já estava compondo, né? Compus a primeira música E já foi Revestido do Espírito Santo E no ano seguinte Já fui fazer um seminário Estava assim Power Total, né? Perdeu o tempo Qual foi essa primeira música Que o senhor compôs? Conta pra gente A música fala do assunto Mais importante Das minhas mensagens Através da música Cristo me mostrou o caminho E por ele eu vou Se estou certo Sou seu servo Falarei do amor Resumo é isso aí Exatamente a conversão, né? Já queria falar do amor de Deus Então assim A pessoa se converte Aceita Jesus Recebe o Espírito Santo A vida muda completamente Naquela época O senhor tinha outros planos Pensava em fazer alguma outra coisa Ou realmente a sua vida Convergiu para aquilo Que Deus tinha E foi muito maior E o senhor nem lembra Do que tinha na mente Como é que é isso? É Realmente o passado Ficou Eu lembro Mas Sem saudades, né? Porque foi muito O impacto foi muito grande Da mudança Os amigos Com quem eu caminhava Quando eles me viram Eles não acreditavam E até Zombavam Faziam brincadeiras E eu me mantive firme E depois de alguns anos Um deles Um deles Desses dois Estavam conhecendo Jesus Também Não através de mim Mas a semente Tinha ficado no coração dele Então O encontro com Cristo Para mim É uma coisa Muito forte E que eu faço questão E que eu faço questão Nas minhas administrações Ajudar as pessoas A entenderem O que é conversão O que é regeneração Porque Infelizmente Há pessoas que têm Uma conversão emocional Que não tem Não tem longevidade Não tem estabilidade A primeira pressão Que surgir Ela vai sucumbir Agora Quando você tem Um encontro Definitivo com Cristo Eu não estou falando De perfeição Mas é uma ação Uma decisão profunda É um interior Entre você e Deus Seus olhos são abertos A cegueira é removida As cadeias Se rompem E você ingressa Numa nova realidade espiritual A Bíblia fala Você sai de um reino O reino das trevas Você entra No reino do filho Do seu amor Então é mudança de reino Mudança de leis De rei É um negócio poderoso Tem aí o nascimento De Ademar de Campos Que é de quem A gente quer de fato Falar hoje Esse homem que marca O evangelho Com simplesmente Momentos profundos De adoração Na vida de todo mundo Eu acho que não tem Um cristão no Brasil Que possa ter ficado Sem perceber A mudança No campo Da música cristã O campo da música De adoração Quando conhece Ademar de Campos É a gente que já Viveu esse momento Dentro das igrejas Esse momento que Infelizmente a gente Sente saudade Às vezes A gente não quer Falar mal de nada Mas teve umas rupturas Umas mudanças Uma aceitação De ritmos Tão profunda Que dá falta Dá aquela saudade Cadê aquela igreja Eu conheci Jesus Na igreja de nova vida E era impressionante O momento da adoração Você realmente Vivia uma transição Ia para um outro patamar Nós estávamos adentrando A sala do reino Como é que é isso? Esse ademar de campos Essa composição Esse homem que recebe De Deus Essas músicas Na verdade recebe A presença de Deus Que se transforma em música Conta um pouco pra gente É, você tocou no ponto Chave Porque eu me considero Privilegiado Porque Aproximadamente 35 anos atrás O nosso país Começou a experimentar Uma mudança Entramos numa fase De mudança Com relação a nossa liturgia Liturgia Era um despertamento espiritual Que estava acontecendo Alguns focos no Brasil E eu tive o privilégio De participar desse momento Em que aquele formato Da igreja Cantando através de Inários Cantor cristão E grupos que se apresentavam E a igreja só ficava assistindo Transicionou para A participação Da congregação Uma coisa mais De interação Entre o ministro da música O dirigente Ali à frente E a igreja participando Se expressando E não como uma forma Litúrgica Então a gente estava nadando Num rio de Deus Num rio do Espírito Santo E a música Era só uma consequência Como você disse Naquilo que a gente Estava experimentando Foi E lá em São Paulo Nós tínhamos Uma reunião Segunda-feira à noite Num teatro Totalmente Um formato totalmente Fora do padrão Tradicional e convencional De igreja Que era um culto mais solto Eu E nessa época Que eu estava à frente Desse projeto Junto com Nosso pastor E foi lá Que eu comecei a gravar ao vivo Primeira gravação Ao vivo de louvor Em 1987 Deus me deu uma visão E eu gravei Na época dos LPs E de lá pra cá Nunca mais deixei De gravar ao vivo E de repente Isso se espalhou Né? No meio Musical Cristal Evangelico Hoje todo mundo Grava ao vivo Mas o começo de tudo Foi Em 1987 27 Ele é o leão Da tribo de Júlia Estava nesse LP Jesus tomou Nossas cadeias É É Então eu estava lá E eu sou grata Imaginando aqui O barulho No teatro O mover de Deus Porque onde essa música É cantada Onde ela é tocada A presença do Espírito Santo Se instala É incrível Tem músicas que você canta Vem um ritmozinho Tem música que leva a gente A lembrar de alguma coisa Mas tem outras Quase todas De Ademar de Campos Que rompe o céu Por exemplo O Grande é o Senhor É uma música Eu não sei explicar O que essa música tem Porque cada vez que eu canto E hoje eu vou cantar Amanhã à noite Eu vou cantar também Na igreja Batista aqui Cada vez que eu canto É como se fosse a primeira vez É como se eu fosse transportado Sabe Para uma outra dimensão E eu colho assim O registro Da história De muitas pessoas Que foram tocadas Que foram convertidas Pelo Senhor Através dessa música E ela é sempre atual Você canta Era 10 anos atrás Eu gravei essa música Em 1990 São 24 anos Mas ela é nova Ela é inspiradora Ela é tocante Ela é Não sei Ela continua Harmônica Na nossa frequência Todo o tempo Que se canta Há uma instalação Expressa Manifesta A vida de Deus mesmo Uma cor mais interessante Que maravilha Olha, nós estamos aqui No restaurante Mistura Fina Aqui pertinho de Itapuanca Em Salvador Eu vou chamar o intervalo A gente volta já Conversando com Ademar de Campos Aqui no Vivendo Al Eu vou chamar o intervalo Eu vou chamar o intervalo Tchau, tchau. E aí Estamos de volta ao Vivendo o Áudio de hoje, conversando aqui com Ademar de Campos. A gente sabe que tem aí uma história de amor, já chegando aí na casa das pessoas, disponível aí para quem quer curtir um pouco mais, continuar acompanhando o seu trabalho. E uma história de amor, o nome do CD é o que realmente ele é, né? Uma história de amor, um CD gravado com os filhos. Como foi esse trabalho para você, Ademar? Depois do lançamento do projeto 30 Anos de Ademar, como em Adoração 6, meus filhos, Rodrigo e a Mariana, que são ministros, são músicos também, eles tiveram a ideia de fazer um projeto em que Ademar de Campos, a história continua com os filhos. Então foi aí que nasceu esse trabalho chamado Uma História de Amor, Ademar de Campos em Família. E eles cantam com você? É o Rodrigo, é o responsável, é o diretor musical, o produtor, tudo, é área dele, né? Produção musical, tem uma música dele, a Mariana também tem duas músicas dela, ela compõe e canta. E a minha nora também, que é finlandesa, ela canta em português sem sotaque. Isso é incrível! É uma coisa, então vale a pena conferir. E como o título diz, as músicas, todas elas falam de amor. Porque eu entendo que vida cristã é uma vida gerada no amor de Deus. É o encontro com o amor. Então quando você encontra o amor, a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Eu não tenho outro assunto a falar, a não ser o amor que eu encontrei em Jesus. E até porque também louvor e adoração é uma linguagem de amor, né? Eu te amo, Senhor, força minha, diz Davi no Salmo 18. Então ele já está definindo o que é louvor, o que é o Salmo, o que é adorar. É uma expressão de amor e gratidão a Deus. Que maravilha! Olha, já que a gente está falando de amor, está falando de família, uma história de amor, eu vou enviar através de você aqui um presente para a sua esposa, tá? O livro Vivendo o Alvo, tá certo? Mas acabou não, hein? Tem mais uma perguntinha aqui. Tem um assunto que às vezes as pessoas perguntam assim, vai perguntar para o Ademar isso? Já falaram sobre isso? Mas, enfim, nós sempre ficamos nos questionando, né? Forró, rap, música eletrônica, todos os ritmos adoram a Deus. Mas você acredita que interferiu muito na história da igreja no Brasil? Essa acessibilidade toda de novos ritmos, essa aceitação de coisas que não eram tidas como rituais, assim, de adoração, que não eram sagradas, vamos imaginar assim. E hoje estão dentro da igreja? Não estou querendo rotular nada, mas não são elementos sagrados. E hoje servem, né, de caminho para se adorar a Deus. Como é que o Ademar de Campos vê isso? Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu sempre valorizei a essência, não a forma. A essência, o conteúdo, para mim, é o carro-chefe, né? O estilo, a modalidade, o ritmo, eles são administrables. Até porque, eu costumo dizer que a música está dentro de nós, o ritmo está dentro de nós também. O ritmo, me referindo à questão do tempo, né? Por exemplo, o batimento cardíaco, ele é organizado, ele não é, ele não é oscilante. A não ser que você esteja com desritimia, né, alguma coisa assim. E o seu caminhar, ele é compassado. Você não caminha assim, um passo rápido, outro lento, você anda compassadamente. Então, eu costumo dizer que o ritmo não é o problema. O problema é aquilo que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. É do coração que sai a maldade, a violência, a prostituição, a imundícia. Mas, quando você recebe um novo coração, esse novo coração, ele agora, ele é um ambiente, é um lugar da presença de Deus, dos valores de Deus, do amor de Deus, da pureza de Deus. Então, eu já ouvi muitas músicas, né, nesse tempo todo, num ritmo diferente, não convencional, mas que tinha essência, que tinha o conteúdo, que tinha a inspiração, que tinha a unção. Então, o meu recado, se é que eu posso dizer, para os compositores, para os cantores, que eu daria esse, coloque seu foco na essência, a essência é Cristo, a essência é a palavra de Deus. Deus, a essência é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos ritmos, Criador dos instrumentos, como a Bíblia descreve, Ezequiel 28, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti, foram preparadas para ti no dia em que foste criado. E essa palavra se aplica a Lúcifer. Então, Deus está dizendo que os instrumentos foram preparados para ele no dia em que ele foi criado. Então, alguém fabricou esses instrumentos, só pode ser Deus. Então, eu tenho um estudo, uma pesquisa sobre isso, uma música na Bíblia, né, que vai do Gênesis ao Apocalipse, que é uma coisa fantástica. E o quanto nós, músicos, cristãos, igreja, pastores, estamos perdendo por não ter esse conhecimento, a revelação e a aplicação dessas verdades eternas. O quanto a igreja podia ganhar com isso, o quanto a igreja podia influenciar o mundo, se nós nos apossássemos desta arma, desta ferramenta divina, bendita que é a música. A história da humanidade começa, a criação começa com música e o último capítulo da Bíblia fala de adoração àquele que está sentado no trono, ao cordeiro e por aí vai. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Isso daria margem para um bom seminário, uma boa escola, sei lá, Deus vai fazer alguma coisa nesse sentido. Amém! Olha, tem uma outra perguntinha aqui, sai do ritmo, mas entra na letra, que é o que você tocou agora, só para a gente já encerrar aqui. E as músicas que a gente escuta às vezes, que fala essa coisa da vingança, ou tipo, se assemelhando a coisas que a gente vê no mundo. Eu vou mostrar para você que eu venci. Essa coisa meio arrogante. Às vezes a gente canta porque o ritmo é bom, né, leva a gente para o alto e tal, mas tem essa filosofia, tem essa coisa inerente, essa ideia oculta por trás da letra, que pode estar estimulando as pessoas a quererem vencer para provar alguma coisa para o outro e não necessariamente porque é tão bom vencer, porque é tão maravilhoso ganhar, ter uma vitória. E mais ainda saber que Deus tem a ver com isso, tem a ver com as minhas conquistas, tem a ver com as minhas vitórias. Como é que você vê isso, Ademar? Eu vejo assim, a minha experiência pessoal, ela deve ser compartilhada, seja pela pregação, seja por um livro, seja por música, de uma forma coerente, biblicamente falando. Porque vitória todos nós temos. No caso que você está se referindo nessa música ou músicas parecidas com essa, eu contaria a história usando palavras diferentes para não dar margem a esse tipo de interpretação duvidosa. Até porque o evangelho não é duvidoso. O evangelho não gera dúvidas, ele gera vida. Então se for ficar destilando o sabor da minha conquista, da minha vitória, porque eu venci e o outro foi derrotado, isso não combina com o cristianismo, não combina com o evangelho de Cristo, não combina com a palavra de Deus. É só pegar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e você vê-lo as bem-aventuranças. Felizes os que são perseguidos, felizes os que são desprezados. Por que a gente não vai para a Bíblia? Eu tenho um livro chamado O que a Igreja Deve Cantar. Aliás, eu tenho quatro livros escritos sobre louvor e adoração. Um é a adoração em estilo de vida, outro é o poder da música, serviço da adoração, outro é a adoração em avivamento, e o mais recente é esse, O que a Igreja Deve Cantar, em que eu abordo essa questão do que nós vamos dizer. Você que é compositor, toma cuidado com o que você escreve, porque se estiver fora da palavra de Deus, você vai ter que dar contas a Deus sobre isso. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 8, 20, A lei e o testemunho, se eles não falarem conforme essa palavra, nunca haverão a alva. Então não tem negociação, ou eu estou do lado de Deus ou estou do lado das trevas. E eu vou ter que dar contas a Deus sobre isso. A adoração não é só estimular, né? A adoração é levar alguém aos pés de Deus de verdade. A música existe para levar a pessoa a um encontro com Deus. É uma revelação divina. Se o trabalho de música que eu estou fazendo não contribui para isso, eu estou perdendo tempo. É uma propaganda enganosa e estou desviando as pessoas do Deus verdadeiro. Isso é muito sério. Que maravilha! Olha, Ademar de Campos. E vem pela frente aí 40 anos de Ademar de Campos. Olha, eu queria pedir para o Joab mostrar os amigos que estão aqui, ó. Tem vários amigos do Ademar aqui no Mistura Fina. Sua esposa, qual? A de cá? Tudo bem? Olha, eu acabei de mandar um presente pensando que ela estava longe. Ela está aqui do lado. Que coisa maravilhosa. Isso é lindo, né? A família junto. Bom, e para encerrar, 40 anos que vem aí pela frente. Mais um CD, mais um DVD, muitas imagens para a gente poder continuar adorando ao Senhor. Antecipa um pouquinho desse projeto para a gente. Na verdade, eu não posso antecipar muito porque... Eu quero um furo de reportagem aqui. Nós estamos ainda no campo das ideias, não é? Com certeza, um CD, um DVD e uma novidade que eu não posso falar. Então, você vai ter que aguardar, você também. E no momento certo, a gente vai começar a divulgar aos poucos, nas mídias sociais, nas redes sociais aí. Para encerrar, uma música na voz ao vivo aqui, direto de Itapuã, né? Uma cidade tão cantada no mundo inteiro. E hoje nós vamos adorar o Senhor com Ademar de Campos. Canta para a gente um pedacinho. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua honra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ai, que delícia, gente! Que maravilha! Muito obrigada pela sua presença aqui no Vivendo Al. Você que está em casa, continue acompanhando a nossa programação. Que Deus possa continuar falando com você, porque sempre Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Não saia daí! Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte, seu pai lhe fez bendita e ela brilha, grande menina, ela pode, só não sabia, ela só não sabia. Se ela sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia, e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem me deu toda essa ousadinha, quem desperta nela tanta alegria, não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Se ela sofre, faz poesia, não é o príncipe de cavalo branco, foi aquele rei do cavalo branco.